O teste de provocação a medicamentos estaria indicado em um paciente que teve reação grave a medicamentos tipo Steven Johnson? Eu acabei de falar isso. Impressionante, né? No teste de ativação de basófilo, acabei de falar sobre isso. Olha, é o seguinte, Steven Johnson é um tipo de reação grave como a necrose, a necrolise epidérmica tóxica, tá? São lesões tardias, graves, que as hipersensibilidades a medicamentos a gente divide em dois tipos. A hipersensibilidade imediata e a hipersensibilidade tardia. Então o NET ou necrolise epidérmica tóxica e o Steven Johnson são hipersensibilidades tardias, graves, tá? Que podem levar o paciente à morte. Realmente é algo extremamente grave, ok? Se não me engano é uma reação do tipo 4C, ok? Que é uma reação que envolve justamente linfócio TCD8, linfócio tecitotóxico. E que de certa maneira, o teste de provocação a medicamentos é contraindicado nesse caso. Nesse caso, a gente tenta substituir para saber qual medicamento causou o Steven Johnson, a necrolise epidérmica tóxica, a gente indica justamente o teste de ativação de basófilo. O teste de ativação de basófilo, o TAB, é um teste difícil de se fazer porque não são todos os laboratórios que tem, basicamente só os laboratórios que estão restritos a centros de pesquisa, como os universitários, mas eu acredito que já ouvi falar, porque a gente pega muito pouco caso, a gente encaminha esses casos lá para Santa Casa da Misericórdia, o serviço de excelência do professor Luz Bandeira, que é o serviço de referência nosso. Nós resolvemos 95% dos problemas, mas 5% somos clínicas de baixa complexidade, então a gente encaminha então para um serviço de referência no Rio de Janeiro, que é o serviço do professor Luz Verbe e Bandeira, que foi o nosso professor, responsável pela formação de todos nós. Então a gente encaminha para lá e eu não sei como é que ele está fazendo, mas o teste de ativação de basófilo é um teste que é feito em vitro, é um teste que você pega uma amostra de sangue do paciente, isola os basófilos e de certa forma introduz aquele medicamento e faz a dosagem de um receptor chamado CD63, Cluster Differential 63. E se você tiver a expressão desse CD63, então você confirma então a positividade daquele medicamento que faz um nexo causal entre a doença e o problema apresentado, e o remédio tomado, perdão. Tá bom? Então assim, a princípio não, é perigoso você fazer um teste de provocação porque você pode induzir aquele paciente ao novo Stephen Johnson, Stephen Johnson é uma coisa grave, Stephen Johnson mata, e pior de tudo que ele se dá tardiamente, ele não se dá assim na hora, não é aquela coisa visível, ele vai acontecer tardiamente e é como se fosse uma queimadura imunológica, em vez de ser uma queimadura física causada por frio ou calor, acaba sendo uma queimadura imunológica extremamente grave. Tá bom? Agradeço a sua pergunta, muito boa, excelente, vai contribuir muito para o conhecimento pessoal. Obrigado! Agradeço a sua pergunta, muito boa, excelente, vai contribuir muito para o conhecimento pessoal.